Faz alguns anos que a gente tinha um projeto em criar, em desenvolver mais a área de esporte na empresa. E foi muito legal quando surgiu a ideia de utilizar celebridades, pessoas que são queridas pelo público, mas e toda essa fama, a gente realmente fazer uma brincadeira, que ao invés de elas levarem o mérito disso tudo, realmente a gente transferir essa fama, esse conhecimento para o Magnus, para a marca Magnus. Bom, o filme tem dois momentos. No primeiro momento, a gente adotou uma linguagem bem dinâmica, para ter uma cara num clima de filme de esporte. Então a gente tem uma orientação de câmera, de planos, o próprio acting do palcão com uma energia muito grande. Sobre a imagem do falcão, ele sempre está pronto para o que a gente precisa e tem nos ajudado não somente comercialmente, mas muito no social, que é o que a gente fica muito grato a essa parceria. Eu posso falar tranquilamente que é a parceria mais próxima que eu já tive na minha carreira. É uma marca que se preocupa todos os dias com o meu lado pessoal, com o meu lado individual, com o meu lado profissional. Mas eu tenho certeza que é um projeto que vai durar muitos anos e eu quero estar nele do começo ao fim. Obrigado a todos pelo carinho, pela confiança e é só o início. Obrigado a todos pelo carinho, pela confiança e é só o início. Onde tem Magnus é assim, todo mundo gosta. De sabor, a Magnus entende. A tempeste da mão, pela confiança e é só o início. Peito. É